Tava tão feliz, a gente passou Com a água gelada, ela me deixou Mas me enriaguei, meu olho fechou E foi uma coisa que mandei o amor Como a terra é luz, a terra se mandou E eu me estendi, ela terminou Como a terra é luz, a terra se mandou E eu aqui não tenho o meu motor Chegou uma mensagem, mora ali no bastão Porque na casa dela, ela subiu na minha vida Tava tão feliz, a gente passou Tomando a gelada, ela me deixou Mas me enriaguei, meu olho fechou E foi uma cordeira que vai derrubou Como a terra é luz, a terra se mandou E eu me estendi, ela terminou Como a terra é luz, a terra se mandou E foi uma coisa que mandou E foi uma cordeira que vai derrubou E foi uma cordeira que vai derrubou E foi uma cordeira que vai derrubou